O que você está fazendo? Música É gol do Zeca Você não passa no meio Boa jogada Saiu bem de dois ali o Edinho Grande lance no camisa 10 Boa bola, as costas da marcação Chegou, antecipou Deu trabalho no segundo Douglas vai ficar com ela Quase ficou, mas vai dar contra-ataque Edinho colocou pra Douglas Pode pintar uma grande chance o São José Colocou na frente, pintou o segundo É gol do Zeca Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.